Música Bem-vindos ao PQJ Arte E com notícias de mais um sobrevivente A tragédia do Chatecoense na Colômbia O que aconteceu semana passada Falemos que todos os geradores do Chatecoense Estavam em ótima fase Esse é o melhor momento antes de um vídeo E um deles, um goleiro, ele sobreviveu Engraçado também Que esse goleiro, ele é Adventista e por questões De trabalho, ele não atuou Simplesmente Ele não quis jogar esse ano Engraçado como é que Deus poupa as pessoas Na verdade, eu estava vendo essa matéria Eu cheguei a tremer na hora Estou falando do goleiro Vitor Goleiro Vitor de Londrina Ano passado Ele ressentiu o contrato com Londrina Por quê? Porque simplesmente Ele se convertiu em um grande Adventista e não poderia atuar mais Após o sábado e sábado E com isso, ele estava deputado Praticamente assinado Com frequência De jogar o Campeonato Brasileiro na Série A O goleiro Vitor Vivia a melhor fase da sua carreira Ele foi eleito o melhor goleiro Do futebol estadual paranaense E também o melhor jogador Do Campeonato Brasileiro Série C De 2014 Estava com o pré-contrato Já assinado com a Chapecoense E o que impossibilitou a sua ida Foi a sua decisão de não jogar Não atuar mais no dia de sábado Descansar do pó do sol de sesta-feira Ao pó do sol de sábado Com isso Eu lhe faço a seguinte pergunta Nos últimos dias Eis que uma certa marca Será posta na mão direita E na fronte Na mão Tem sinal de trabalho E na fronte Tem sinal de consciência Você tem certeza Daquilo que você está fazendo E engraçado que na Bíblia Relação de pecado É tudo aquilo que você sabe Que está errado E continua fazendo E não se está pecando E o sábado não foge a isso E o goleiro Victor Ele teve uma decisão Que salvou a sua vida Eu gostaria de fazer Uma pergunta para você também Qual é mais importante O seu trabalho Ou a sua vida E a sua vida Ou ela vai Musical E a sua vida E a sua vida